Shannon Wong era um músico, cantor e compositor que era o vocalista e rosto de Blind Melon, uma banda de rock americana que fez sucesso no gênero rock alternativo. Nascido em uma família de classe média, Shannon era uma criança enérgica e atlética que gostava de praticar diversos tipos de esportes. Também tendo um ouvido apurado para a música, ele cresceu ouvindo nomes como The Beatles, Bob Dylan e Grateful Dead. Trabalhando constantemente para melhorar seu ofício e alimentado por esse zelo criativo, ele escreveu sua primeira música aos 18 anos. Apesar de sua infância conturbada, ele tinha grandes planos, que terminaram abruptamente com sua morte repentina. Isso aconteceu quando ele havia acabado de se tornar pai, na época, ansioso por virar uma nova página em sua carreira pessoal e profissional. Famoso por seu comportamento errático, várias prisões e problemas com drogas desde muito jovem, Shannon Wong nasceu como Richard Shannon Wong em 26 de setembro de 1967, em Lafayette, Indiana, filho de Richard, um trabalhador da construção civil e sua esposa, Nell Wong. Mais tarde, ele desistiu de seu primeiro nome para evitar confusões com seu pai. Ele tinha dois meio-irmãos, uma irmã chamada Ana e um irmão chamado Tim, com quem ele cresceu, em Dayton. Sendo um garoto hiperativo, ele jogou futebol, participou de salto com vara e luta livre durante seu tempo na MC Kuton High School. Ele também aprendeu karatê e ganhou a faixa preta aos 9 anos. Depois de se formar em 1985, ele se juntou à banda STYFF que tem como vocalista e escreveu sua primeira faixa chamada Change. Ele também cantou para Monk Rage, uma banda de Lafayette. Junto com Darren McClary e David Lank. Em 1985, Shannon Wong mudou-se para Los Angeles para seguir sua carreira musical, seguindo os passos de seu amigo, a estrela do Guns N. Roses, a X. L. Rose, que também era de Lafayette e era amigo de escola da irmã de Shannon, Ana. Enquanto estava em Los Angeles, ele conheceu Roger Stevens, guitarrista principal, Glenn Graham, baterista, Brad Smith, baixista, e Christopher Thor, guitarrista rítmico, e concordou em se juntar a eles como vocalista principal e eles chamaram sua banda de Blind Melon. Com a ajuda de Rose, Shannon cantou backing vocals para as canções The Garden e Don't Cry do Guns N. Roses. Ele até apareceu no vídeo Don't Cry. Em 1990, a nova banda produziu uma fita demo de quatro canções que chamou a atenção da Capital Records, que assinou um contrato de 500 mil dólares com Blind Melon. Produzido por Rick Parachar, o primeiro álbum auto-intitulado do Blind Melon foi lançado em 1992, e logo após a banda viajou pelo país promovendo o seu álbum, fazendo músicas de abertura e abrindo shows para bandas como Song Garden, Guns N., Roses e Ozzy Osbourne. Em 1993, eles lançaram um vídeo para o single Nurem, que apresentava a Big Gel, ou Ritter de Luas, e foi dirigido por Samuel Bayer. Este vídeo se tornou muito popular na MTV e foi um sucesso instantâneo nas rádios pop. Isso ajudou a impulsionar a popularidade e as vendas do álbum Blind Melon. Enquanto ainda estava em turnê pela América do Norte, Shannon foi presa em Vancouver por exposição indecente por se despir no palco e fazer xixi em um membro da plateia no show. Mais tarde naquele ano, a banda posou nua para a capa da revista Rolling Stone, onde Shannon estava na frente e no centro com tranças trançadas. Em agosto de 1994, Blind Melon se apresentou no Woodstock II, onde Shannon usou o vestido branco de sua namorada e se apresentou no palco, enquanto ele supostamente estava sob efeito de LSD. A banda não fez turnê por um ano até o lançamento de seu segundo álbum, Supe, em 1995. O álbum não foi bem recebido, com apenas uma faixa galaxia entrando no top 10 da lista de rock moderno da Billboard. Afim de aumentar as vendas do álbum, Blind Melon saiu em turnê e se apresentou no Templo Moura e no Egípcio em Rua em Indianápolis, antes de Shannon ter uma overdose e ser encontrado morto no ônibus da turnê. Após sua morte, Blind Melon lançou seu álbum Nico como uma homenagem a ele que apresentava seus últimos trabalhos junto com os outros membros da banda. A banda dedicou os lucros das vendas do álbum à filha de Shannon, Nico. Eles também lançaram Letters from a Porcupine, um documentário em vídeo caseiro que incluía gravações pessoais e filmagens das apresentações, sessões, jornada musical e progresso da banda. Sua banda, Blind Melon, alcançou a fama em 1993 com o single, no reino de seu álbum homônimo Blind Melon. A música atingiu o pico no 20 na lista dos 100 melhores da Billboard, no 4 no top 40 da Billboard em novembro de 1993. O álbum vendeu mais de 4 milhões de cópias e se tornou um grande sucesso nos Estados Unidos, ganhando uma indicação ao Grêmio de Melhor Performance de Rock e Melhor Novo Artista. Shannon Won tinha uma namorada de longa data, Lisa Croce, que estava com ele há mais de 10 anos. Namorados na escola, eles começaram a namorar em 1985. O casal morava junto em Lafayette e teve uma filha chamada Nico Blue, nascida em 11 de julho de 1995. Devido ao seu problema recorrente com drogas, ele entrou e saiu da reabilitação algumas vezes. A última vez foi pouco antes de sua filha nascer, quando ele procurou tomar conta de sua vida e ser um bom pai. Durante a turnê de seu álbum, Supe, Shannon teve uma recaída e se envolveu em uma farra de drogas em 20 de outubro de 1995, em Nova Orleans. Isso foi logo após seu show em Houston que não foi bem, o que levou a sua morte repentina e prematura. Em 21 de outubro de 1995, um membro de sua banda, engenheiro de som, Lili Aves, o encontrou inconsciente no ônibus da turnê e ele foi declarado morto, com o motivo citado como ataque cardíaco por overdose de cocaína. Shannon Won foi enterrada no cemitério de Dayton, Indiana. Sua lápide traz as palavras de sua primeira música change. Earnor pra tremedite. Sr.